Qual foi que o Chaves é o... é o... é o Ionho? Tá tudo embolado ali, filho. Caralho! Olha ele, olha ele! Olha que Chaves é esse, cara! Filmaram? Gente, olha esse teleguem sem pai, olha o tanto! Mano! Esse miliante aqui, olha isso, que foda! Vou repostar esse vídeo. Ficou nove anos quando esse filme dá meu gosto. Caraca, olha o Sidney. Eita! Olha o rato aí, olha. Olha o do rato aí, olha. Tá famosa esse vídeo, hein? Olha o que caralho, dá um rato! Ah, merda. Nossa senhora. Postando memes até ficar famoso pra de quatro. Hashtag quatro. Caralho! Esse aí, show, Will. Dá pra notar que eu tenho... Ai! Minha vida. Moço, moço. Pode gravar um vídeo pra mim, por favor? Pode? Pode gravar um vídeo pra mim, por favor? Se eu puder, tá ligado já aí? Já tá ligado. Só segura a ponta. Tá muito escuro, hein? Tá vendo? Tá, mas tô muito escuro. Fica imaginando a cabeça do tiozinho, velho. Que merda que esses jovens de hoje em dia... Só pra vocês terem uma noção de como aqui na minha sala só estuda gente bonita e famosa, viu? Já mostrei que até o Caio Castro estuda aqui. Agora é a vez de mostrar a ele. Shao Mendes. Diretamente dos Estados Unidos. Mano, que é isso, velho? Provavelmente é o grupo doce que você quer aqui. As ideias. Que isso, Gabriel, mano? Tá dando na esteira, mano. Qual o problema de fazer o meu caso? Cara, mas tu sabe que quando tu começa a andar na esteira, tua velocidade nunca mais volta a ser a mesma. Que? Nada a ver, mano. Que bosta. Não vejamos que interessante. Vamos fazer o meu caso. Oh, meu Deus. Ah, que dó, velho. É o novo Drift. O novo Drift. Novo jeito de ganhar dinheiro aí, galera, ó. Sem fazer nada. Esse cara meteu a sobrancelha na... Cara, é que me deu exemplo aí. Olha pra câmera e fala o que você fez aí. Comecei a namorar e esqueci os amigos. Isso não pode. É o que é seu da vida. Cara, essa porra não existe não, mano. Essa porra não existe não, velho. Ah, não, mano. Cara... Mexe. Agora mexe pra baixo. Olha, ele muda de cor. Vai, mexe pra baixo. Pra baixo, caramba. Pra baixo, Damião, é? O Damião não tava muito afim de cooperar, não. Eita! Ô, rapaziada. É isso aí. Pichão. Nossa, o cara morreu, velho Olha o naipe, velho Ah não, mano, pera aí, velho Esses malucos não tem o que inventar, mano Oh, rapaziada, isso aí, né? Nossa, porra Mano, que porra que esse maluco fez no cabelo, mano? Ah não Olha a mala dele Olha a mala dele Tá parecendo o Zeca Urugu Por que ela colocou o Super Mario? Olha a calculadora do Zeca Uruguai Lá no complexo, mano, na casa Na fazendinha é o professor E lá na penha é o urso Final de semana em casa Porque eu tô a cara do relacionamento sério Vou até dormir agora Forte abraço E aí Acordei no baile Acordei no baile Eu vou trazer meu carro aqui Pra você fazer aquela chupeta O Zeca Uruguai E aí E aí E aí O Zeca Uruguai 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 É nóis Calma, mano, isso aqui Como eram as lembranças, velho Eu achei Eu tô entendendo Espera Eu não entendi Eu não tenho iPhone Ah, mano Muita burrice, velho É! Lasta Não Tá bom Oi, Shulia Vai orneu Vai orneu Faz baj Zero Provar Coitado do cachorrinho, velho Misericórdia vai sair o olho do bichinho! Jogo da fólia com os cria 3, 2, 1 e... Aaaaaah! Achei! Malucinho nem pra bater tu sério! Tome! Eu to malucinho! Vou falar que o palmo! Oh meu Deus! O que é isso, cara? Mano, o que você acha do machismo? Machismo? Tô fora. Pego minha moto e vou embora. Não sei ideia. Mano do céu, velho! O Guilherme, mas é pra ficar na praça às 6 horas ou às 7 horas? Eu me peidou no ar de se cagar, não é possível. Mas peraí, eu vou voltar aqui um pouco. E meu amigo que foi peidado no ar de se cagou. O Guilherme, mas é pra ficar na praça às 6 horas ou às 7 horas? Porque se for 6 horas, eu acho que não dá pra chegar. Porque lá de DH, mano, o ônibus fica agarrado pra cacete, tá ligado? Porque o ônibus que eu pego, vai lá do DR. Praga, o DR fica agarradaço. E eu ainda tenho que ir pra casa e me arrumar, tá ligado, mano? Então fica complicado o projeto. Eu não peguei a casa. Ferrado, mano. Eu vou levar pra você que esse desenho aqui é exatamente igual a esse desenho aqui e que você só está enxergando eles diferentes por uma ilusão de ótica. E aí você vai ver e vai querer mandar pra todos os seus amigos. Bom, primeiramente, eu vou erguer eles aqui pra vocês. Depois eu vou virar eles dois na horizontal dessa forma. E eu vou deixar um vãozinho aqui no meio pra vocês, tá? Agora que vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão virar o celular na horizontal. Mas não tem como virar, pô. Vira ele na tela do PC. E continua olhando aqui as duas figuras, tá? Agora vocês estão vendo que tem um vãozinho aqui que eu deixei, né? Pega o seu dedo indicador, tá? Pega esse dedo indicador, ergue. E agora coloca ele no seu rabo. Nossa, como é que... Mano, eu podia ser o melhor da sala, mas assim também não. Rapaz, já acabou, velho, pô. Ai, rapaziada, mano. Eu acho que a melhor parte aqui do... Deixa eu ter que dar o like, né? A melhor parte do vídeo foi a parte do cachorro com bezerro lá, mano. E você, qual que você acha que foi a melhor parte que você gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo. E lembrando que o link do vídeo original tá lá na descrição. Vai lá, dá uma força pro canal da Amora. E se você gostou do vídeo e ficou até o final, dá o like e compartilha se puder, belezinha? E se não é inscrito no nosso canal e chegou até aqui, se inscreve, dá aquela força, ajuda a gente, belezinha? Então é isso, rapaziada. Até a próxima, forte abraço, valeu e... Falou!